Oscar Schindler mostra-se inicialmente um típico narcisista que só pensa nele mesmo e nas empresas de esmaltados. Devido a guerra, Oscar enxerga uma oportunidade única de ganhar a fortuna a partir da sua empresa, e isso tendo como mão de obra judeus. Era uma ótima mão de obra barata, e como ele tinha certa autoridade contada de parte nazista, não teve problema nenhum em conseguir autorizações para abrir sua fábrica. O que mais surpreende nisso tudo é que de uma história com cenas tristes e finais infelizes surge uma luz no fim do túnel, na verdade uma luz no final da empresa, pois no momento que um tenente conhecido como Amon Goff chega em Cracóvia, inicia-se um massacre horrível onde todos os judeus presentes na região são mortos, e isso afeta drasticamente Oscar, mas aquilo era totalmente diferente. Oscar percebia que o Amon realmente fazia aquilo, aqueles assassinatos, por puro gosto e vontade, até tenta se aproximar do tenente e tenta fazer uma sugestão, que é de ter piedade, porque assim ele vai mostrar que seria ainda mais poderoso, mas isso não tem efeito nenhum. E a maior surpresa do filme vem quando o momento ele poderia fugir e viver o resto da sua vida sem se preocupar com contas ou com dinheiro, mas ele decide ficar e usar a sua fortuna para salvar a vida dos judeus, uma coisa totalmente inesperada mesmo. Ele compra cada um dos mais de 1.100 judeus de Amon Goff com a sua fortuna e leva eles para um novo local, que é para trabalhar na sua fábrica, onde eles se mantêm seguros, têm um companheirismo e se sentem como uma família. E devido ao final da guerra, a sua empresa também chega à falência. Era um império que foi construído em cima de um palito de fósforo, e agora ele havia conquistado algo mais valioso, não só despertado um companheirismo pelos judeus, como também foi responsável por salvar a vida de gerações e gerações de judeus. Acabava levando-os para a fábrica para trabalharem como mão de obra especializada. Nome Kioska se referia aos seus funcionários quando as vistorias de soldados alemão colocavam os olhos neles, a fim de matá-los ou prendê-los. Schindler sempre defendia os seus empregados, fingindo que não se importava com seus destinos, mas que seriam de grande prejuízo para suas fábricas e para o país desperdiçarem mãos treinadas para fabricar os produtos de sua indústria. Oscar sempre tentava ajudar os judeus, dava comida, roupas, mesmo em tempos difíceis de guerra. Isso fez com que os judeus tivessem alguma esperança. Mesmo com o perigo que ele corria, de ser pego ajudando algum judeu e acabar sendo morto, ele conseguiu livrar inúmeros judeus. Pois quando os nazistas decidiram extinguir o gueto, os judeus foram separados de suas famílias e perderam todos os seus pertences, acontecendo um massacre. Em meio a esse caos, Oscar viu uma criança de casaco vermelho, mas os soldados começaram a atirar em todos os lugares para se certificarem de que todos os judeus que estavam ali escondidos estavam mortos. Outros judeus foram levados para outro campo de concentração e, na tentativa de ajudá-los, Oscar usou seu dinheiro para comprar os judeus dos nazistas e fez uma lista com seus nomes, dizendo que seriam trabalhadores de sua fábrica. A Segunda Guerra Mundial foi uma catástrofe total. Iniciou-se no dia 1º de setembro de 1939 a 2º de setembro de 1945, onde foram mais de 60 milhões de pessoas mortas, incluindo os judeus, que eram os mais procurados, sendo mais de 6 milhões. Uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra, pois lá era exposto que a Alemanha era uma das culpadas, então ela não poderia ter exército e, além de tudo, a Alemanha estava totalmente quebrada. Além de outras causas, como a crise de 1929, Hitler, quando chega ao poder, tira a Alemanha da Liga das Nações e a ideia de raça ariana ser a única e a melhor. Hitler, então, começa quebrando dos acordos do Tratado de Versalhes, quando o investimento no exército alemão é iniciado. Um dos países que Hitler conquistou foi a Polônia, sendo um dos mais importantes para ele, pois lá era onde se encontravam mais judeus habitando e os campos de concentração, assim, começaram a ganhar mais poder, matando muitos deles. O Blitzkrieg eram ataques rápidos propagados pela Alemanha e os seus aliados, invadindo diversos países, como Dinamarca, Bélgica, Noruega e até mesmo a França. As alianças começaram a ser estabelecidas, sendo elas o ex-constituído por Alemanha, Itália e Japão e os aliados, constituídos por Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos. O fim do eixo se deu quando os soviéticos, junto com os aliados, venceram os nazistas na Batalha de Instalegrado e foram direto para a Alemanha. A França, como foi citado anteriormente, foi invadida pela Alemanha, mais precisamente, o norte da França. Então, as tropas dos países aliados foram em busca de libertar os povos da França. No dia 6 de junho de 1944, ficando conhecida assim como Dia D, o Japão continuou lutando para que não avançassem. Então, os Estados Unidos respondeu com as famosas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Chegando ao fim da Segunda Guerra Mundial, tendo uma massa de mortos enorme no Japão. E para que não houvessem, ou pelo menos garantisse por um tempo, que não houvesse guerras, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Para finalizar, vamos lembrar de alguns fatos. O filme A Lista de Shingler é narrado durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Hitler tentava dominar o mundo e erradicar as raças imputas. Nesta mesma época, teve um alemão que sensibilizou com a situação dos judeus e destinou toda sua fortuna para salvar o máximo de pessoas da morte. O filme é baseado na vida de Oscar Shingler, um empresário alemão ganancioso, que somente depois de conhecer os campos de concentração, decidiu ajudar as pessoas. Oscar Shingler começou a trabalhar no Instituto de Inteligência Militar Estrangeira em 1936, e em 1939 se juntou ao Partido Nazista. Quando ele e sua família se mudaram para Cracóvel, comprou uma fábrica de utensílios esmaltados de judeus destituídos, reinaugurando-o com o nome de Amália. Sendo a única fábrica de Shingler que empregou escravos judeus, durante o fechamento de um gueto perto da fábrica. Em 1943, permitiu dessa forma aos judeus uma relativa segurança durante as notas na fábrica. Justentando a alegação que seus trabalhadores eram essenciais para a iniciativa de uma guerra alemã, Shingler interviu por seus funcionários quando eram submetidos a condições brutais do campo de concentração, através de suborno e diplomacia pessoal, ou seja, manipulação. Por causa da proteção que ofereceram os judeus, as autoridades alemães chegaram a suspeitar diversas vezes que Shingler fornecia auxílio não autorizado aos judeus, e por isso foi preso três vezes, porém nunca conseguiram provas para condená-lo. Em outubro de 1944, Shingler obteve a autorização dos alemães para mudar a fábrica para Morávia, e seu assistente elaborou várias leções de uma lista com os nomes de 1.200 prisioneiros judeus necessários para trabalhar na nova fábrica. Essas listas ficaram conhecidas entre os judeus como a lista de Shingler. Após a mudança da fábrica que produz armamento, em quase oito meses foram fabricados somente um vagão de munição, para que as autoridades não suspeitassem do seu empreendimento. Shingler apresentava relatórios alterados de produção quando eram solicitados. Em 1949, com o término da guerra, Shingler e sua esposa emigraram para a Argentina. Em outubro de 1974, Shingler veio a falecer na Alemanha, pobre e quase desconhecido. O porquê do filme ser branco e preto é uma decisão do diretor Steven Spielberg, baseado na referência visual de um documentário do Holocausto. Decidiu gravar a cena dos filmes em preto e branco para intensificar a dor e o sofrimento da época, abordando as referências visuais do estilo do expressionismo alemão, o estilo que marcou os filmes europeus durante a guerra. Em alguns momentos do filme, apareceu uma menina usando um casaco vermelho, sendo que dentro das cenas preto e branco, ela se destacava entre todos os outros personagens. Essa garantinha foi Olivia Dambrowska, que na época tinha somente 3 anos. Spielberg optou em matar a personagem para aumentar o drama do filme, principalmente por ela ser o único foco de cu, chamando maior atenção. Essas cenas foram inspiradas em uma menina que esteve no Holocausto e conseguiu sobreviver. E em 2002, escreveu o livro A Menina de Casaco Vermelho, contando os seus dias de guerra. A Menina de Casaco Vermelho